Um lugar onde a arte, a criatividade e a vontade de aprender se encontram. Bem-vindo ao CIS Guanabara, o espaço de inclusão e integração social da Unicamp. Em 2016, o CIS Guanabara organizou uma série de oficinas de artes para a comunidade interna e externa da Unicamp e que atendeu a todos os gostos. Explorar as potencialidades do desenho expandido foi uma delas. Eu penso nesse caso desenho expandido mais como uma proposta que não envolve aquele conceito que já é um tanto estereotipado de desenho como sendo lápis sobre o papel, né? Mas trazendo um pouco de outras ferramentas e outros recursos. Essa oficina, na verdade, é uma oficina onde eu vou trabalhar diferentes exercícios de criatividade com o pessoal que vai estar desenvolvendo atividades no decorrer dessas duas horas que vão trabalhar com colagem, com desenho coletivo, com desenhos pensados a partir de palavras-chave que vão sendo escolhidas automaticamente pelo pessoal. Então, não é uma oficina que vai se preocupar em ensinar ninguém a desenhar ou a impor um estilo, digamos, certo de desenho. Mas é justamente explorar aquilo que as pessoas têm de melhor no seu próprio jeito de se expressar e trabalhar isso de forma criativa. Então, não é minha intenção ensinar ninguém a dizer desenho dessa forma ou desenho dessa forma, mas dar ferramentas para que elas possam se expressar de formas diferentes. O desenho livre também foi oficina e contou com a participação das professoras da DEDIC, a Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp. Hoje a gente vai fazer uma vivência de desenho de aquarela, tendo em vista que elas estão em contato com criança. Essas moças trabalham na creche do camp. Então, um menino que bebesse de meses, um ano, dois, até quatro, cinco anos. É uma coisa muito delicada, muito importante estar com criança e ter uma noção do desenho, da aquarela, da tinta. Como colocar isso para a criança? Sem cobrança, sem nada. A criança já faz. Ela nasce só fazendo. Esse momento é o momento da formação delas, que elas estão cumprindo um terço da jornada de trabalho em serviço. Então, nós fizemos uma parceria aqui com o CIS Guanabara, para eles estarem também nos ajudando nessa formação delas, nessa capacitação. Cola e papel de seda. Esses foram os materiais utilizados para a oficina do artista visual Afrânio Montemurro. É uma técnica que eu já faço há alguns anos, são colagens de folhas de papel de seda entintados, em que as pessoas vão criando os seus próprios desenhos, as suas próprias abstrações, se for o caso. É uma técnica muito gostosa, porque a pessoa não pinta, ela vai, ela entinta o papel de várias cores, e vai rasgando, e vai sobrepondo, e vai colando. É mais ou menos essa técnica que eu estou hoje trabalhando aqui. E é prática, porque já sai alguma coisa pronta. Mas, para quem quis deixar a canetinha e a cola de lado, a oficina de aquarela em seda também foi uma opção. Precisa de um bastidor, nesse bastidor você estica a seda, bem esticada, com percevejo. Ela depende da técnica, você pode fazer um trabalho com a guta, que é um tipo de cola para fechar a seda, para que a tinta não se espalhe, porque na seda, você põe uma tinta que é líquida, ela se espalha. Se você quer fazer um desenho bem delimitada, você tem que fechar com esse produto que se chama guta. E daí você faz seu desenho, pinta, das cores, o que você acha. Então você molha a seda, deixa ela úmida, não encharcada. E pode jogar as tintas sem se espalhar muito, e você vai desenhando suas formas, o que você quiser, qualquer coisa na sua cabeça. Hora de deixar os pincéis e preparar a câmera para fotografar. Também deu para fazer muita fotografia com a oficina de Celso Palermo. A fotografia hoje se democratizou ao extremo, com o celular você pode registrar todos os seus momentos do seu cotidiano, e isso tem um efeito profundo no bem-estar da pessoa, ela se sente valorizada. Quando ela aposta nas redes sociais, ela está mostrando quem ela é, ela está, vamos dizer assim, conquistando um espaço na sociedade. Olha, eu estou aqui, ela quer ser vista e quer ser respeitada. Então fotografia hoje em dia é fundamental, faz parte do cotidiano de todo mundo. A proposta da minha oficina é fazer um tipo de fotografia diferente da que a gente está acostumado a ver por aí. Nós somos bombardeados quase que todo dia pelo mesmo tipo de imagem. Então eu estou propondo utilizar a técnica da macrofotografia para fazer fotos diferentes, partir mais para uma coisa abstrata e não tanto levando em consideração o referente da imagem. O SIS Guanabara fica na rua Mário Siqueira, número 829, no bairro Botafogo, em Campinas. Você pode participar ao longo do ano de diversas oficinas, feiras e encontros, todos de graça. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri